Ele muda a história, ele enxuga lágrima desta noite pra colocar um sorriso na sua boca No meio desta prova que você está, Jesus vai chegar com o além de um No meio desta prova, aleluia Glória a Deus Jesus vai chegar com o revento No meio desta prova que você está, Jesus vai chegar e vai me tirar Mas é preciso suportar, porque assim você aprende mais de Deus Essa tempestade vai passar Crente que não é provável, aleluia Não suponha como ação Quando vem a tempestade, ele corre e diz assim, aleluia Oh Jesus, eu vou cair, aleluia Mas Jesus, quando chega, prepara o banquete Neste deserto em que você está, não falta o mar do peito Eu vou cair, eu vou cair, aleluia O momento certo pode a pessoa, a igreja Mas quando alguém te pergunte na bomba, vai tudo bem A lenda já passou, você diz, vai tudo bem Pode alguém se pergunte, vai perguntando como é que vai ser, vai tudo bem Se alguém te interrogar, você me tem que ir lá Como vai os casamentos, Jesus está tomando cor E alguém pode olhar e pode dizer Essa mulher é sopa, vai tudo bem E é assim que Jesus diz pra você Em meio a provas, hoje você tem que crer Tem que profetizar e dizer que tudo bem está Porque a fé é o crente que traz a vitória Para se reposição A prova está doendo, mas vai dizendo aí Está largo, mas vai dizendo Vai tudo bem, profetize que vai tudo bem Mas quando alguém te pergunta Como é que vai na tua casa, a pergunha E no meio da tua quarentena, como é que vai? Jesus, ele cuida, ele transporta, ele alimenta A pergunha, a pergunha